Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui no meu canal. Eu sou o Osmar Kola e hoje eu quero mostrar uma novidade bem legal para vocês. Bom, você que trabalha e precisa vender todo dia, essa plataforma que eu quero apresentar para você, chamada P.O. é muito legal. Você nunca ouviu falar, talvez não conhece? Tudo bem, vou mostrar para você então o que é a P.O. e como ela funciona. Lembrando, a P.O. está sempre em constante atualizações. Iniciou agora, ela é recente realmente, mas agora ela vem para revolucionar. Ela vem para ajudar você que trabalha no comércio, para ajudar você que trabalha em casa a vender mais agora seus produtos. Então eu vou mostrar para você agora de uma forma bem legal como que você pode utilizar essa plataforma e como você pode também, uma ideia de como divulgar. Antes de tudo, então se você é novo, caiu agora aqui no canal, clique em se inscrever, se inscreva aí no canal, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo. Toda semana tem vídeo novo, todos os dias tem vídeo legal. Então clica aí já e se inscreva no canal, beleza? E se puder, é claro, seja um membro também aqui para nós fortificar e deixar forte esse canal cada vez mais. Vamos lá para a tela agora, eu vou mostrar como que funciona e qual é o site que você deve acessar e criar uma conta agora mesmo. Muito bem, então pessoal, já estou aqui com a plataforma que eu comentei agora, a P.O. Já estou com ela aberta aqui, eu já estou aqui com a minha conta para logar aqui. Então exatamente esse é o site que eu vou estar apresentando aqui e mostrando para vocês. Depois eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo. Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais, eu vou estar deixando o site. Eles têm aqui também já um acesso aqui às mensagens. Se você estiver acessando o site e tiver alguma dúvida, depois você vai poder clicar aqui e já chamar eles aqui para estar tirando sua dúvida. Bom, vou acessar aqui agora e vamos já fazer o primeiro acesso aqui para me mostrar como ela funciona por dentro, claro. Para você criar a conta, antes de tudo, você clica aqui em criar conta. Eu já criei minha conta, então é bem simples, você vai colocar os nomes, os dados. Bom, aqui dentro eu vou mostrar para vocês por dentro mesmo quais são os dados que você vai precisar preencher. Vamos lá. Bom, pessoal, já abri o painel aqui. O painel, esse é um painel de controle, é o painel que vocês vão utilizar. Então vocês podem ver em todas as aulas aqui, mas vamos lá, vamos por parte. Bom, para me mostrar para vocês como faz. Essa aqui, ah, vou realizar aqui, que isso é uma novidade. Isso aqui, o dia que eu fiz o meu cadastro, eu ainda não tinha, mas agora já tem. Eu recebo apagamentos direto na sua conta. Aqui é o Pix, para configurar o Pix. Então eu nem configurei ainda. Então como eu falei, eles estão em constante atualizações, tem muita novidade. Não vou citar as novidades aqui, porque isso vai ficar para um próximo conteúdo. Bom, vou clicar em editar para mostrar para vocês quais são os dados que vocês vão precisar colocar na conta de vocês. Bom, quando você for preencher o cadastro de vocês, pessoal, vocês vão abrir uma tela, assim, essa tela aqui, vai aparecer essa tela. Então vocês vão colocar aqui, ó. Já vai ter a opção, claro, vocês vão colocar fotos de vocês, criar um bannerzinho, né. Eu já coloquei aqui, então, você vai colocar seu nome, o seu e-mail, o nome de usuário que você vai utilizar. Esse nome de usuário, pessoal, lembrando, ele é aqui, ó. Ele vai ficar aqui em cima, tá. É o nome de usuário que você vai usar para divulgação. Então escolha bem o teu número de usuário. Seu e-mail, eu falei, então. Aqui em descrição, você vai fazer uma descrição do que a tua empresa fornece, com o que você trabalha, quais produtos você vende, como é a sua empresa, resumidamente. Aqui, então, você vai colocar suas redes sociais. Olha que bacana aqui, então, pessoal. Quem trabalha especialmente aí, tá com marketing digital, você tem a opção de tá colocando aqui, não exclusivamente com marketing digital, mas qualquer loja, qualquer pessoa, né. Que hoje em dia todo mundo trabalha e quando trabalha com tráfego, por exemplo, já trabalha e tem um pixel. Então aqui já tem a opção de tá colocando teu pixel do seu DM, seu gerenciador de negócios, o gerenciador de anúncio, no caso. E você vai colocar ele aqui. Também tem a opção de você colocar o código aqui do Google Analytics. Então para você monitorar de onde está saindo essas compras, de quais as cidades, quais os lugares, quantas pessoas estão acessando a tua plataforma. Tem todo o controle por aqui também, tá. Basta ativar aqui daí, né. Então, e salvar o seu perfil para tudo ficar funcionando 100%. Bom, salvou aqui, criou a tua conta no teu perfil, né. Então você vai vir aqui, vai adicionar o teu número do WhatsApp, vai colocar a sua localização. Aqui então você vai configurar o pixel, eu vou clicar aqui porque isso eu não vi ainda, é novo, como eu falei. Então vou colocar aqui o nome, o nome teu na razão social, seu telefone e a chave pixel que você quer. E vai simplesmente clicar aqui em ativar o pixel, ou seja, salvar, né, claro. Ele vai aparecer depois como forma de pagamento que vai direto para a tua conta. Você que criou e tem o cadastro aqui na P.O., o dinheiro já vai direto para a tua conta, tá. Então, e lembrando, se você tiver alguma dúvida, basta clicar aqui para tirar a sua dúvida direto com a equipe da P.O. Então olha só, pessoal. Depois você vê aqui, ó, nessa opção aqui. Bom, tem seus planos, né. Vamos falar do plano, já vamos falar do plano. Olha só, porque é muito acessível. Então, com certeza, você vai continuar vendo o vídeo, né. Olha só, pessoal, bom, você tem um teste de 14 dias aqui, ó, sem gastar nada, tá. E você tem todos os benefícios aqui, ó, para você usar, fazer um teste aqui e testar tudo para ver como que é. E aí depois, se você quiser e gostar, você vai estar pagando aqui por mês R$19,00 cobrado todo mês o seu cartão de crédito. Olha que bacana. E aqui tem os serviços, os benefícios que você tem no seu plano, aí, ó. Produtos ilimitados, produtos ilimitados, pedidos ilimitados, visitantes ilimitados, o Google Analytics, Facebook Pixel, receio pagamentos via Pixel, recuperação de itens. Cara, muito bacana, é, suporte no chat aqui, né. E também, cara, eu acho que é muito barato, olha, eu achei muito barato isso aqui, ó. R$19,00, tá, R$19,00, tá, R$19,00, um ano, por ano, caramba. Promoção de lançamento durante, então, cara, aproveitem, pessoal, promoção de lançamento durante até 30 de abril. Então, tem que correr fazer esse plano aí, ó. Se você já achou interessante a plataforma, outra coisa legal, eles querem manter sempre simplificado, simplificado e facilitado. Esse que é o lema do negócio, a P.O. A P.O. quer fazer uma plataforma, um site aqui, uma loja virtual bem simples, tá, pra pessoa dar poucos cliques e já resolver o que ela quer fazer. Bom, saímos aqui, então, aqui dos valores, pessoal, dos planos, né. Então, beleza. Bom, pessoal, planos, senha, detectar, contatar, o mais importante, vamos aqui, ó, venda. Você pode aqui, ó, clicar, ver os seus pedidos. Produto. Então, você vai cadastrar um produto ou criar uma categoria ou analytics em sua conta, pra ter o controle de sua conta. Vamos pra parte importante? Então, vamos lá. Bom, vou clicar aqui em categoria pra mostrar pra vocês primeiro isso, porque depois eu vou adicionar um produto junto com vocês. Aqui em categoria, pessoal, vocês vão colocar o que é uma categoria. É, por exemplo, calças, tênis, separado. Daí, calça, vai só ali, você vai adicionar produto, quando você for adicionar produto, você simplesmente vai colocar os produtos dentro daquela categoria X. Quando você for colocar o outro produto, vai colocar lá dentro do determinado, determinada categoria X que você criou. Você vai separar tudo por categoria. Eu coloquei programas em redes sociais, como eu trabalho com marketing digital, tá. Então, aqui você tem aqui, nova categoria, pra criar. Ah, fiz errado, errei, clica aqui na lixeira, né, pra excluir aqui a tua categoria. Tá, ou aqui. Então, bacana, pessoal, bacana. Então, vamos ver aqui, ó. Tá, produto. Vamos lá, produto. Vamos adicionar um produto. Vamos adicionar um produto junto com vocês, pra vocês verem como é. Eu já adicionei aqui um gerador de copyright, um disparador de e-mail automático e extrator de e-mail automático pra redes sociais. Já coloquei aqui os valores, tá tudo bonitinho aqui, ó. Bem legal. E eu vou mostrar pra vocês, então, como vai fazer pra adicionar um novo produto. Bom, vamos colocar aqui, ó. Novo produto. Vocês vão ver que é barbada. Muito fácil. Tá. O nome do produto, eu vou pôr aqui, que é... Eu vou colocar 001. Aqui, a categoria que eu vou adicionar. Vou colocar nessa aí. A descrição do produto, eu vou colocar aqui, né. Bom, eu vou simplificar, pra não ficar o vídeo muito comprido. Mas é exatamente isso aí. Eu coloquei aqui, pra pessoa já vai entender, né. Que ele vai extrair os contatos, o número telefônico dos participantes, um grupo que a pessoa quer. Eu vou pôr aqui o valor agora aqui, né. Eu vou colocar um valor que é o valor que eu quero pra vender. E o valor promocional. Bom, pessoal, eu vou colocar aqui o valor, né. O valor aqui de R$99,90, mas eu vou vender por R$49,90. Tá. Então, as unidades, você sempre coloca aqui a unidade. E simplesmente, pessoal, você vai clicar aqui, ó. Em criar produto. Olha como é fácil, gente. Criar produto. Ah, aqui, ó. Esqueci de colocar uma foto. Então, pessoal, coloquei uma foto aqui já. Beleza. Ela fica assim agora, mas depois ela se ajusta, tá. Ela é auto-ajustável. Então, clica aqui em criar produto. Vamos criar um produto. Pronto, pessoal. Olha aqui, ó. Já tá criado o produto aqui, ó. Tá. Criei o produto. Ele já tá aqui, ó. Bem fácil. Tu viu que é muito fácil, tá. Agora, eu vou pegar esse link aqui, ó. Vou clicar nele. E vou abrir a minha loja. Vamos lá. Aqui, ó. Já tô abrindo minha loja. Cliquei em cima do link pra abrir a minha loja. Eu vou ter que dar uma ajeitada aqui no meu banner aqui, tá. Mas só pra demonstrar pra vocês. Então, olha só. Aqui tá aqui os meus produtos, tá. São os produtos que eu vendo assim que aparece. Então, se a pessoa... É isso aqui. Você vai pegar esse link, pessoal. Você pode divulgar nos teus grupos. Grupos de Facebook. Você pode colocar na bio do teu Instagram. Você pode divulgar aonde você quiser, tá. Pode criar anúncios pra divulgar com esse link. Pode pegar aqui também. Ó, vou pegar esse produto aqui, ó. Clicar nele agora aqui, ó. Olha só. Então, vou adicionar ao carinho, tá. Então, olha aqui. Um, né. Você pode escolher. A pessoa pode mudar quando ela quer também. E vai adicionar o carinho. Beleza? Adicionou no carinho. Ó. Uau. O produto adicionado. Uma mensagem bem bacana. Tá aqui, ó. Depois que ela foi aqui, ela tá aqui, ó. Tá no carinho. Quando ela... Ela pode decidir daqui a pouco desfazer o brick, né. Um negócio aí. Ela não quer. Então, ela pode desvaziar aqui, ó. Esvaziar o carinho. Ou ela pode clicar aqui pra fechar o pedido. Então, ó. Se ela clicar aqui em fechar o pedido. Aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Vai abrir aqui, ó. Então, ela vai colocar aqui, ó. Ó. Finalizar o pedido. Ó. Insira informações para finalizar o seu pedido. Vou colocar aqui um teste, tá. Teste. Só porque é um... Como é um teste, né. Vou colocar aqui meu nome. O meu WhatsApp. E vou clicar em finalizar o pedido. Pessoal, podem ver que a mensagem, ela vai pro WhatsApp. Pro teu WhatsApp. Pra sua empresa ou pro seu WhatsApp. Pra você que é o dono da plataforma. O dono que tá usando aqui, no caso. Tá. Olha aqui, ó. Osmar Tal. Seja bem-vindo. Meu nome e tal. E tá aqui já o produto, né. Então, simplesmente vai fazer o quê? Vai iniciar uma conversa pra você combinar aí a sua forma de pagamento. E tudo mais aqui, ó. Também precisa combinar a data, horário, frete e formas de pagamento. Pessoal, esse frete... Bom, é novidade. Essa novidade eu vou deixar um pouco mais pra frente. Mas a plataforma já tá se organizando pra tudo. Então, aqui, ó. Vai chamar aqui pra combinar o frete. Combinar formas de pagamento. Diretamente com você. O dono da plataforma. Tá bom, pessoal? Então, olha só. Que bacana, cara. Show de bola, né. Então, pessoal. Bem assim que funciona. Aqui, ó. Bem legal. Tá. Deixa eu ver aqui mais uma coisa. O painel de controle que eu queria mostrar. Pra vocês verem. Que, olha aqui, ó. Aqui. Aqui tu tem também um... Aqui, ó. Número de visitas. Tá. As visitas únicas. Com a quantidade de produto. Pedido. Tá. Então, olha. Muito bacana aqui. Suas redes sociais. Vale a pena, tá. Vocês têm. E aqui é o link pra você pegar. Copiar ele. Clica aqui. Copia. E, meu amigo. Divulga aonde quiser. E vende todos os dias. Então, pessoal. Beleza. O que achou da plataforma? Eu espero que você tenha gostado. Porque eu já tô gostando, tá. Então, P.O. Eu vou deixar ali na descrição do vídeo. Um link do site. Acessa o site lá. Talvez eu deixei de informar. Passar alguma informação. Se tu ficou com alguma dúvida. Mas como eu expliquei no vídeo. Lá tem um chatzinho deles. É só você acessar o site. Que tá lá na descrição do vídeo. Que eu vou deixar. Vai lá no chat. E chama eles lá. E pode tirar qualquer dúvida que você tenha. A partir de agora. Tá ok? Pessoal. Até mais. Olha só, pessoal. Separei mais dois vídeos aqui do lado. Aí do lado tem mais dois vídeos. Pra você continuar assistindo os vídeos aí meu, tá. E se não se inscreveu. Aqui do lado tem um. O botão tá ali. Vermelhinho. Clique em se inscrever, tá. Não custa nada. Clica ali. Dá uma força pro canal, beleza. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.